Galerinha, boa tarde Fazer um puxinho aqui, ó Bitrezinho Curtinho aí Cargar umas chapas aí Coisinha de 3km daqui Aí pensa um negocinho chato de manobrar Esse bitrezinho curto aqui, rapaz Trocinho mais Guara É um centímetro que você mexe lá O bichinho, velho, entorta tudo Esse é chato de manobrar Pior que aqueles 30 metros, viu? É chapadão aí, ó Vamos carregar umas chapas aí Aqui pertinho A minha carreta tá lá fora Não descarregou ainda Vai descarregar depois Daí carregar de novo pra talbater Enquanto isso eu tenho que fazer um puxo aqui Não dá nada, é muito baixa a comissão Mas não tem ninguém pra fazer, tem que puxar Tô agregando um cavelinho aí Pra fazer esse puxinho aí Mas enquanto eu não Não definir Vai nóis aí Olha chapinha de aço ali Nóis toneladinhas aí Faz parte, né? Esse vitrezinho curto aqui É o pior que tem pra manobrar, viu? Pior que nove eixos Chato, chato A gente não tem dificuldade muito Porque tem prática, né? Mas é bem chatinho